Como é que é malta do lance? Bem vindos aqui a mais um vídeo e mais um vídeo de um sistema de vigilância. Se vocês cheguem o canal assiduamente, espero que sim, viram que eu já apresentei um, dois ou três sistemas de vigilância, câmaras apenas de uma unidade e vocês comentaram do tipo, pá, isso era bacana, era ser mais câmaras e fazer um género de um circuitozinho para a gente pôr dentro da garagem, fora, no portão e tal. Ok, pronto, má frentes, acabou de chegar mais um kit de vigilância, full CCTV, HD e cenas para filmar. Como eu tinha dito também noutros vídeos, malta, nunca é de mais sistemas de vigilância, principalmente estes que não são muito caros. Este em particular é sensivelmente 100€ e traz um circuito de 4 câmaras. Nós já vamos fazer aqui o unboxing e já vamos ver a funcionar, mas a título de recado, vai, sugestão, não se fiem nos carros em parqueamentos, não se fiem nos carros em garagens, é pá, cuidado, e muito menos não se fiem nos carros nas ruas. E se tens uma casa tipo moradia, etc, cuidado, sistema de vigilância e toma muito cuidado, porque às vezes até, quem conhece melhor pode não ir lá, mas sugerir quem vá, vocês estão a entender. Portanto, sistema de vigilância nunca é demais, é pá, e por 100€ se calhar compensa. Agora, onde é que está a minha, uma x-act, vamos lá aqui fazer o unboxing e depois vamos ver lá dentro a funcionar. Porquê? Porque isto precisa de um monitor que não está incluído. Eu vou-vos já mostrar o que é que está incluído para que não haja maus entendidos, não é? Ora, a título de unboxing, temos aqui já um suporte, temos aqui o, ok, isto é o quê? Ok. Temos aqui o receptor de internet e emissor. Aqui atrás vai ligar o cabo HDMI para ligarmos ao monitor, ou então VGA se for um monitor mesmo de PC. Mas podemos ligar à televisão da sala, por exemplo, que é o que eu vou fazer. Aqui é o cabo de internet, para termos o Wi-Fi, e aqui temos dois USBs que podem ser para fazer de disco rígido. Cá dentro podemos abrir, segundo as especificações dos homens, a gente pode abrir e incluir um disco até 4 teras. Ou então, usar pens USB para fazer de disco rígido, não é? Depois, aqui temos basicamente carregadores, carregadores, temos 4 carregadores, temos um rato, temos um cabo de internet e temos o carregador deste próprio equipamento. Ou seja, aqui dentro temos 4 carregadores das 4 câmeras, temos o rato, o cabo de internet e já estou a ver que não veio o cabo HDMI. Portanto, se vocês comprarem um circuito destes de vigilância e forem ligar por HDMI ou por VGA, nem o HDMI nem o VGA vem incluído. Agora, está aqui uma câmera, não vale a pena tirar as outras, estão aqui mais. A câmera é assim, tem aqui a antena. Isto é fixe porquê? Porque não tem fios. Muitas das câmaras que se vê aí à venda, depois a própria câmera precisa de um cabo de internet para receber o sinal. Esta não, antenazinha, Wi-Fi. Agora vocês perguntam, mas isso vai perder o sinal. Eles garantem 800 metros em linha reta, sem bloqueios, sem nada a prender e 30 metros entre paredes. Digamos, para uma moradia, para uma casa e tal, eu acho que é suficiente. Tem aqui o IR Night Vision, que é semelhante às outras que eu apresentei. Se vocês forem ver meus outros vídeos, o sistema é o mesmo. Pelo menos pelas especificações do site, o sistema é exatamente o mesmo. Segundo o site, filma em 1080p. E pronto, agora o que é que a gente vai fazer? Vamos instalar isto lá na minha casa provisoriamente. Vou pôr isto assim na sala, ligar e tal, buscar uma extensãozinha e tal. Só para ver isto a funcionar, porque depois vou instalar isto em pontos estratégicos, não é? Vá, bora lá dentro, vamos ver isto a funcionar. Bem, malta, já tenho aqui isto tudo instalado. Pá, desculpem a bagunça, não é? Isto está aqui, cabos e extensões por todo o lado. Mas isto é provisório só para vos mostrar a funcionar. Isto, muito simples, muito simples. Basicamente é ligar a corrente, ligar o rato, isto traz o rato que ligamos aqui atrás, ligamos o cabo ao nosso modem para termos a internet, ligamos aqui o HDMI à televisão e depois é tudo bastante intuitivo. Emparelhar a net, ligar as câmaras, é bastante simples. Eu coloquei aqui as quatro câmaras, vocês já estão a ver aqui, isto sou eu aqui, as minhas perdinhas, olha aqui, que é esta câmara. Esta câmara aqui é aquela que está a aparecer ali. Coloquei aqui uma, coloquei ali uma na cozinha, está aqui uma na zona de brincadeira da minha filha e coloquei aqui esta atrás que, pronto, está aqui a filmar a casa de jantar, mas é apenas para vocês terem uma noção. A imagem na televisão fica assim, sala de jantar, onde a minha Inês brinca, aqui é onde eu estou. Olha aqui a minha mão, e ali é a câmara que eu meti para a rua. Dois cliques, abre em grande a câmara de profissionais, dois cliques sai, dois cliques abre, dois cliques sai, aqui câmara da rua e a câmara de frente. Bastante fácil. Para irmos ao menu, botão direito e temos aqui um menu grande, onde a gente pode pôr a reprodução. Aqui vamos pôr as datas para ver o que é que se passou. A janela anterior. Temos o nosso menu, onde configuramos as redes sem fios. Configuramos também aqui as datas, a hora, o próprio sistema, as distinções do alarme. Dá para nos alertar com movimento. Dá para nos alertar quando cortam a imagem. Por exemplo, imaginem-se, virem uma câmara e taparem. A gente recebe logo um alerta em como a câmara foi tapada. Não conseguimos ver porque ela foi tapada, mas recebemos essa informação. Espera aí que alguém tapou isto. E funciona bastante, bastante bem. Deixem-me só ver aqui o menu atrás. Aqui, se vocês estão a ver... Vou pôr aqui esta câmara aqui em grande para vocês verem. Que ela até é bastante rápida. Eu até posso fazer aqui um breakdance. E ela é bastante rápida. Funciona bastante bem. A qualidade. Eles dizem 1080p's. Mas, pá, olha. É... É assim uns 1080p's. Que eu diria mais... Poxa, é de ser de pouco. Não é bem uns 1080p's. Ok? Mas é bastante aceitável. Temos aqui também a possibilidade de emparelhar com uma aplicação. Saca-se. E conseguimos ver perfeitamente tudo aqui no telefone. Isto é a casa de jantar. Podemos mudar as câmaras. Podemos pôr assim 4. Voltamos atrás. Tenho aqui esta câmara. Que é a da rua. Podemos pôr as 4. Mais uma vez. E conseguimos controlar tudo. Aqui conseguimos pôr a gravar. Se for o caso. A áudio para falar. A gente fala. E sai o som. Etc. E também conseguimos ir aqui ao menu. Imagens. Isto é as gravações que já foram feitas. Menu. Configurações. Conseguimos configurar. Também tudo. Ok? Pá, malta. Digam-me aí nos comentários se curtiram. Pá, eu acho bastante fixe. Lembrando. Isto está ligado à televisão da sala. Se vocês, por exemplo, tiverem uma sala assim como a minha. Ok? Podem ajeitar isto aqui mais para o pé do modo. Terminal e ficar sempre assim ligado. Quando trocam do HDMI para este. Vêem o que é que está a passar na vossa casa toda. Ou então. Podem arranjar um monitor de computador. Ou um ecrã pequeno. O que é que seja. Para terem um ponto estratégico. Como ali é a central de visualização do que se passa na casa. Eu por agora vou deixar assim. Vou só instalar aqui isto. Pá, melhor. Ficar tudo porreirito. Vou deixar assim. Porque sem precisar. Tenho aqui a aplicação. E consigo ver todas as câmeras. O que é que se passa. O que é que não se passa. E consigo ver aqui tudo certinho e direitinho. Bem, malta. Na descrição vou deixar o link destas câmeras. Lembrando. São cento e poucos euros. Eu vou deixar o link. Se entretanto eu conseguir arranjar código de desconto para este produto. Também vou colocar na descrição. É lá que vocês precisam de ir. Está lá tudo. Na descrição vai estar tudo. Na minha parte. Digo-vos já. Estou bastante satisfeito. E agora vou instalar isto em pontos estratégicos. Que andam aí os meninos do Olhei. Bem, malta. Fiquem bem. Obrigadão por assistirem. Um grande abraço. E um grande gás. Não são já embora. Eu já estava aqui a arrumar as coisas. E lembrei-me que esqueci de vos mostrar. Isto traz um manual. Para indicar tudo o que é preciso para as configurações. Instalação, etc. Cada câmera traz as respectivas buchas. Tem caixas, tudo. Traz a antena. Cada câmera também tem aqui o cabo de rede. Para se vocês quiserem pôr num sítio onde está perto de um cabo de rede. O sinal ainda fica melhor. Mas digo-vos já. Por Wi-Fi funciona bastante bem. E não senti necessidade de uma rede assim fixa. Ok? Esqueci-me deste ponto. Está indicado. Tudo o que é preciso. Traz. Tchau. Tchau.